Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir lançado o plano de ação para diminuir o número de acidentes de trabalho no país. Sistema na internet vai dar mais segurança e agilidade no processo de transfusão de sangue no serviço público de saúde. E ainda, Edinho Silva assume a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República e defende que o governo precisa manter a sociedade informada diariamente sobre a gestão do país. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!